Cadê a Juntac? Cadê a Juntac? Cadê a Juntac? Eu senti o destino dessa Juntac! Vamos lá! Glória a Deus! Essa é a saída! Glória a Deus! Essa é a vingança! Aleluia! Essa é a busca de quem é a inerce! Glória a Deus! Glória a Deus! Grória a Deus! Amém. 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 Aleluia. Gilbrado está no alto. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E nas vossas orações, não se esqueça de interceder por nós. Nós somos uma parte do corpo de Jesus que está lá em Rio Grande da Serra. Posso ouvir um amém? Amém. Quem conhece Rio Grande da Serra? Não vale falar misericórdia. Porque lá é uma cidade abençoada. Mas misericórdia é bom. Nós somos de lá. Nós estamos ali louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos. Amém. Então em nome de Jesus, nas vossas orações, interceda por nós. Pastor Samuel, sem palavras, vai ter o pastor também. Mas eu quero te agradecer, tá bom? Um forte abraço. Um beijão em você, na Dani, nas meninas. E saúde e vitória em nome de Jesus. Amém, queridos. Mais uma vez. Amém. Um beijão em você. 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 Obrigado.